Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Eneva, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 17,7% de 2.316.000 para 2.727.000, um ganho de 410.918. Lucro bruto subiu 36,4%, lucro operacional cresceu 246,9%, EBITDA subiu 84%, EBITDA ajustado cresceu 88,6%. O resultado antes dos tributos está fechando com prejuízo aqui ó, de menos 217.350 para menos 392.969, um aumento de 80% aqui no prejuízo antes dos tributos, ou menos 175.619 aqui em função de despesas financeiras, já que está fechando com lucro operacional positivo, porém está perdendo aí para as despesas financeiras. E o prejuízo do período passou de menos 194.142 para menos 308.244, um aumento de 58,8% ao menos 114.102. Margem bruta subiu 4,32 pontos percentuais de 27,26% para 31,57%. Margem operacional subiu 14,99 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 13,67 pp, margem EBITDA ajustado subiu 14,51 pp e a margem líquida reduziu 2,92 pontos percentuais de menos 8,38% para menos 11,3%. Temos aqui o dispositivo ganho de receita, parte operacional também fazendo progresso, porém aí, despesas financeiras e o lucro aqui, no caso prejuízo, são pontos aí de observação. Vamos ver aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 14,6% de 2.380.000 para 2.727.000, um ganho de 347.384, lucro bruto subiu 15,5%, lucro operacional cresceu 25,4%, EBITDA subiu 16,2%, EBITDA ajustado subiu 16,6%, o prejuízo aqui, resultado antes dos tributos, passou de menos 142.000 para menos 392.969, um aumento de menos 250.935 ou 176,7% e o prejuízo passou de menos 86.895 para menos 308.244, um aumento de 254,7% ou menos 221.349. Margem bruta subiu 0,24 ponto percentual de 31,33% para 31,57%. Margem operacional cresceu 1,95 pp, margem EBITDA subiu 0,51 pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,67 pp e a margem líquida passou de menos 3,65% para menos 11,3%, uma queda de menos 7,65 pontos percentuais. Bom, aqui temos de positivo aí, ganho de receita, parte operacional ok, porém aqui, resultado antes dos tributos negativo, né? Todo lucro operacional aí sendo consumido por despesas financeiras. Vamos ver os 12 meses aqui então, 2022 para 2023, a receita subiu 64,7% de 6.128.000 para 10.090, um ganho de 3.962.000, muito bom, lucro bruto cresceu 97,7%, lucro operacional subiu 108,1%, EBITDA cresceu 101,9%, EBITDA ajustado mais 100,6% e o lucro reduziu 42,1% de 375.774 para 217.685, uma queda de 158.000. Margem bruta subiu 6,15 pontos percentuais de 30,63% para 36,78%. Margem operacional cresceu 5,53 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 7,83 pp, margem EBITDA ajustada subiu 7,66 pp e a margem líquida recuou 3,97 pontos percentuais de 6,13% para 2,16%. Aqui também temos aí de positivo, receita muito bom, parte operacional e o lucro aqui reduzido. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 14,00. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 12,77. PL, últimos 12 meses, 92,96. Um PL bastante elevado aí. Um PL mais interessante estaria abaixo de 10. Está bem alto esse PL aqui. PSR, 2,01. PVP, 1,64. Valor patrimonial por ação, R$ 7,80. Ou seja, estamos pagando 63,8% a mais. Estamos pagando aqui R$ 12,77 por uma ação que vale R$ 7,80 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui está em 1,64 múltiplo. Ok, não está tão caro assim, observando aí no mercado de forma geral. PSR aqui está um pouquinho elevado na minha opinião, ok? E o PL também muito elevado aqui. Então os indicadores aí em relação aos resultados estão um pouco elevados aqui, na minha opinião. Retorno sobre o patrimônio líquido, 1,8%. Um retorno baixo também. Um retorno mais interessante aí estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 12,943.000 para R$ 12,355.000. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações. Teve uma leve alteração aqui. Valor de mercado R$ 20,236.000. Dividendo nos últimos 12 meses 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 1 bi. E possui um prejuízo acumulado de R$ 297.764.000. A alavancagem aqui está um pouco elevada, hein? Observando aqui, dívida líquida, EBITDA nos últimos 12 meses está em 4 vezes aqui. Uma alavancagem bem alta. Sendo dívida líquida, R$ 17,108.000. Com EBITDA nos últimos 12 meses de R$ 4,284.000. Pelo EBITDA ajustado também aqui está em 4 vezes. Com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 4,313.000. E pelo patrimônio líquido está em 138,5%. Sendo dívida líquida 17,108.000. Com patrimônio líquido de R$ 12,355.000. Então aqui, olho na alavancagem, né? Muitas despesas financeiras aí. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023 a receita subiu 64,7%. Um ponto bastante positivo aí para a empresa. Passou de R$ 6,128.000 para R$ 10,000. Um ganho de R$ 3,962.000. Os custos subiram 50,1% de R$ 4,251.000 para R$ 6,379.000. Um aumento de R$ 2,128.000. O lucro bruto subiu 97,7% de R$ 1,877.000 para R$ 3,711.000. Um crescimento de R$ 1,833.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 25,6% de R$ 0,877.121 para R$ 1,101.000. Um aumento de R$ 224.467.000. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, caíram 78% de R$ 280.953 para R$ 61.690.000. Uma queda de R$ 219.263.000. Equivalência patrimonial, variação negativa de R$ 1.727.000. E com isso tudo aí, o lucro operacional subiu 108%. Muito bom aqui, hein? Passou de R$ 1.283.000 para R$ 2.672.000. Um ganho de R$ 1.388.000. Até aqui, está tudo muito bonito, na verdade, né? Números muito bons aqui. Grande receita, lucro operacional subiu bastante aqui. Muito bom, realmente, ok? Porém, a questão aqui é o resultado financeiro líquido, né? Despesas financeiras estão consumindo aí muito do lucro operacional. 2022 estava em R$ 0.767.161. Aumentou para R$ 2.390.000. Um aumento de R$ 211.6% ou R$ 1.623.000. Resultado antes dos tributos caiu 45,5% de R$ 516.793 para R$ 281.557.000. Todo aí o progresso do lucro operacional sendo consumido aí pelo resultado financeiro líquido, despesas financeiras. Adicional de Imposto de Renda e Contribuição Social fechou 2022 com lucro de R$ 375.774 para R$ 303.432. Uma queda de 19,3% ou menos R$ 72.341. Atribuído aos sócios de R$ 375.774 para R$ 217.685. Uma queda de 42,1% ou menos R$ 158.000. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 13,29 com base na cotação R$ 12.77. Uma queda de R$ 52 centavos ou menos 3,9%. Um ano antes elas valiam R$ 10,55 com base na cotação R$ 12.77. Um ganho de R$ 2,22 ou 21% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 11,20. Fecharam o ano valendo R$ 13,61. Um ganho de R$ 2,41 ou 21,5% a mais. Então aqui ela acumula alta de 21% de um ano para cá. Observando aqui os números. A receita subiu 64,7%. Excelente. Lucro bruto cresceu 97,7%. Lucro operacional subiu 108%. Porém o resultado antes dos tributos caiu 45,5%. E o lucro aqui menos 19,3% e menos 42,1%. Então de positivo aqui a parte operacional muito boa. Tem que resolver a questão aí das despesas financeiras. Vamos ver o gráfico aqui então. Vamos lá para o comecinho 2023, dia 2 de janeiro. Aqui ó. R$ 11,20. Subiu um pouquinho aqui em janeiro e passou a corrigir. A partir do mês 3, 4 aqui. Mercado animado antecipando o que era da Selic. Ela deu uma subidinha aqui até o mês 8. Mês 8, temores, economia internacional, juros americanos. É a novela aí de sempre. E aqui o raleiro de final de ano. Consegui engatar mais malta aqui. E vem se mantendo aqui desde novembro nessa faixa de preço aqui. R$ 12,00. Vamos ver então a passagem dos números aqui. Do 4T22 para 1T23. A receita subiu 6,1% de R$ 2,316,000 para R$ 2,459,000. E salve um prejuízo aqui de menos R$ 194,142 para um lucro de R$ 222,896. Margem 9,1%. Do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 2,6% e o lucro subiu 74,9%. Receita passou para R$ 2,523,000 e o lucro subiu para R$ 389,928. Margem muito boa, 15,5%. E do 2T23 para o 3T23 a receita caiu 5,7% para R$ 2,380,000. E o lucro passou para um prejuízo de menos R$ 86,895. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Tivemos ganho de receita aqui 14,6%. Porém o prejuízo aumentou bastante aqui, né? Vamos ver os semestres então. Do 1T23 para 2T23 a receita subiu 2,5% de R$ 4,982,000 para R$ 5,108,000. E o lucro de R$ 612,824 virou um prejuízo de menos R$ 395,139. Do 2S2022 para o 2S2023 a receita subiu de R$ 4,000 para R$ 5,108,000. E o lucro passou de R$ 43,637 para o prejuízo aqui de menos R$ 395,139. Do 1S2022 para 1S2023 a receita subiu de R$ 2,107,000 para R$ 4,982,000. E o lucro de R$ 332,137 para R$ 612,824. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. 2021, 2022, 2023. A receita passou de R$ 5,124,000 aqui em 2021 para R$ 6,128,000 em 2022. Um ganho de 19,6% e o lucro de R$ 1,173,000 para R$ 375,774. Margem de 22,9% para 6,1%. E aqui já observamos 2022 para 2023 muitos desafios aí, né? Fechou com lucro, muito bom, porém tem muitos desafios pela frente aí na questão financeira aqui, alavancagem, despesas financeiras, hein? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra Eleva, sucesso para todos e até a próxima.